O Anime Vanguardis não vai estar atualizando hoje, todos nós esperamos por essa atualização e não saiu. Mas calma lá que eu vou explicar o motivo que realmente essa atualização não saiu e não foi só por conta dos devs do Anime Vanguardis, ok? Teve também muita culpa do Roblox, galera. Então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá porque, cara, eu tô ansioso pra essa atualização, todos nós estamos. Porque realmente essa atualização promete ser a melhor de todas. É a primeira atualização depois de, sei lá, um mês do jogo ter lançado e o evento ter acabado que durou 25 dias ou até mais. Eu já nem lembro pra dizer a verdade. Não tem mais como tá fazendo, acredito eu. Tem como? Não tem mais como. Acabou mesmo. Ou dá pra... Ih, mano. Não vou clicar não, não quero ir lá. E calma aí que eles lançaram um novo vídeo também, mas não vem esse sneak peek da atualização. Vamos aproveitar pra tá vendo junto. Primeiro de tudo, galera, o que aconteceu? O Roblox hoje, sei lá, por volta das 11 horas, ele acabou caindo, ok? Então, por isso, é um dos motivos que a atualização atrasou. Cara, se não me engano, ficou uma hora aí com o servidor instável dentro da plataforma do Roblox. E aí, mano, os devs não conseguem tá fazendo atualização, né? Porque o estúdio também cai. E aí tem todas umas coisas. E claro, pra algumas pessoas não cai, pra outras pessoas cai. Então, é, sabe como que é, né? Sorte e azar de quem vai tá caindo ou de quem não vai tá caindo. Inclusive, tinha escrito o meu que nem sabia que o Roblox caiu. Mas pra mim também tinha caído, cara. Eu não tava conseguindo abrir o jogo. Às vezes eu não conseguia abrir o site. Aí se eu desce F5, aí abri o site. Mas vocês podem tá vendo aqui, que eu até tirei print na hora e mandei aqui do nosso Discord. E basicamente, né? Isso aqui atrapalhou. Roblox tá atrapalhando o Anime Vanguard. Aproveitando, não esquece de tá passando lá na Discord da Minibux. Pra tá comprando aquela Game Pass. Que vai tá saindo aí dentro do Anime Vanguard. Inclusive, você também pode tá comprando aí Robux dentro da plataforma. Seja pelo grupo ou também seja por Game Pass. E galera, se você não sabe junto, aconteceu uma coisa meio inusitada pros devs, ok? Eles estavam lá no servidor, né? Dos testers aqui, o servidor dos devs. Não sei direito também como que funciona isso aqui. Mas enfim. Cara, nesse servidor, eles colocaram uma imagem desse gato, supostamente, ok? Se eu não tô enganado, foi isso aqui mesmo. E o Roblox, ele moderou. Ele meio que baniu isso e acabou fechando o servidor dos devs. Ele acabou fechando o jogo, basicamente, pros devs fazerem naturalização, fazer scripts ou algo desse tipo. Eu não sei muito bem como funciona, ok? É aquele famoso... Mano, nada a ver do Roblox, cara. Mano, como que a plataforma do Roblox vai banir a foto de um gato? Não tem por que tá banindo a foto de um gato. E literalmente isso fechou. Os devs não conseguiam fazer nada dentro do jogo. E aí, basicamente, pra você tá retirando, você tem que tá entrando em contato com o Roblox. Então, imagina, cara. Você tem que entrar em contato com o Roblox, esperar o Roblox vir pra acreditar que literalmente era só de um gato, ok? Meio bizarro, não é mesmo? Mas tudo bem. E inclusive, eu mesmo, eu fui botar uma foto, não lembro, cara. De uma moeda de fogo, assim, dentro do Roblox Studio. E literalmente moderou. Era contra as regras do... Mano, do Roblox. Uma moeda de fogo, basicamente. Não faz sentido, sabe? E aí depois eles retiraram, né? Porque eu entrei com queixa porque não fazia o maior sentido. Mas enfim, o Roblox tem dessas e isso aconteceu. E literalmente, galera, com o Roblox caindo e depois com os servidores que eles mexem sendo fechados por esse ban, sabe? Por conta da imagem. Eles ficaram aí cerca de duas, três horas sem poder fazer nada por causa de uma imagem de um gato. E literalmente foi isso aqui que aparece. Aqui vocês podem estar vendo que literalmente foi quando voltou a tudo estar estável. Para os scripts do editor poder continuar a fazer os scripts e mexer e tudo mais. E bom, galera. Agora aqui para a informação que chegou agora, né? Queríamos dar a todos uma atualização rápida. Infelizmente o lançamento da atualização 1 será adiado um pouco. Devido à escassez do Roblox esta manhã e o nosso servidor de teste ter ficado fora de ar por um longo período de tempo. Não conseguimos finalizar tudo o que era necessário para esta atualização. Também encontrando um bug que quebra o jogo e que precisa ser resolvido antes de podermos lançar a atualização. Obviamente a gente não quer, né? Nenhum bug, né? Não é como acontece no Anni-Less Stand que o jogo vem todo bugado e é horrível, né? Isso aí a gente tem que estar concordando. Pelo amor de Deus. A maioria de nós ficou acordada por mais de 20 horas na semana passada, certificando-se de que estivesse pronto, né? Então a maioria de nós está dormindo. Mano, eles foram dormindo e nós estávamos aqui esperando. Foi inacreditável isso. A gente estava aqui esperando os caras dormindo. É a vida, né, galera? É a vida. Já identificamos o que precisa ser corrigido, então o lançamento não levará muito tempo para atualizar, depois que o problema for resolvido. Agradecendo só a compa, paciência e compreensão, a atualização deve estar pronta em 21 horas. Bom, e se você aí me pergunta em 21 horas, deve ser por volta de 6 horas da tarde, ok? No horário de Brasília. Ah, Chicão, o que é o horário de Brasília? Mano, é onde a maioria dos estados tem aí um fuso horário, digamos assim, né? Só que, claro, dependendo do estado que você tiver, tem outros que são outros horários, ok? Então, sei lá, mano, Faca no Google. Vou fazer as contas aí também, né, mano? Deve ser 3 horas para alguns, 8 horas da noite para outros, 9 horas para a noite. Se você está em Portugal, é outro horário. Mas, enfim, basicamente é isso aí, galera. Para quem está no horário de Brasília aí, deve ser em torno de 6 horas da tarde a atualização. Então, já fica preparado. Inclusive, eu prefiro muito mais a atualização 6 horas da tarde do que, mano, sei lá, 9 e meia da noite, ok? Pô, eu acho esse horário à noite terrível. Odeio completamente. Pô, inclusive, eu vim ver aqui, mano, o videozinho. Parei para ver. Tem 8 segundos. Ah, não, mano. 8 segundos. Aí, tu quer me deixar triste, né, Ninho Vanguard? Oxa, mano. Caraca, mano. Agora que eu vi. Pô, coitado, mano. Esse trem aqui não vai ficar fazendo nada. Só vai ficar ali parado, né, basicamente. Pô, que tristeza, mano. Só que a animação dele está mó bonita. Inclusive, o mapa aqui em si é bem bonito, né? Não tem como. Uh! Parando para ver agora? É, vocês estão vendo que esse mapa aqui, ele é muito bom, cara. Que mapa bom! Pô, espero que esse aqui seja o início. Mas, Ricão, por que você está vendo um mapa bom aqui? Galera, se liga só. O mapa tem uma reta, aí já corta. Depois tem reta, corta, tem reta, corta. Irmão! Esse mapa aqui é muito bom, ok? Personagem Full Aoi. Personagem Cone. Personagem com range reta aí. Personagem que é Full Aoi. Sei lá, irmão. Qualquer range vai ser boa aqui, ok? Gostei bastante. Parece ser bem fácil. Inclusive, mano. Tem um personagem meio que escondido aqui. Não parou para ver? Tem algo meio escondido aqui, meu. Bizarro. E tem outro personagem aqui também. Só que, sei lá, né, mano. Parece um personagem azul com asa, talvez. Não sei dizer não. Mas, enfim. Esse mapa aqui parece ser um mapa bem fácil. Deve ser mapa de Story Mode. Normalmente, Story Mode é bem mais tranquilo para a gente, né? Então, vai ter que dar uma esperada aí para a gente estar vendo. Bom, então... Ai, irmão. Essa atualização vai ser muito boa. Inclusive, a gente sabe que o Rengoku vai estar continuando, né? Pô, aqui o nosso Discord tem tudo. Tem tudo, galera. Vem que vem. Só chega aí, beleza? Olhem só. Aqui a gente pode estar vendo os mapas, né? Que os inscritos colocaram aqui, mano. Os nossos líderes dos cargos. Olha só. Caraca. Parece ser muito boa. Gosto bastante. Inclusive, qualquer personagem tem uma range gigante aqui, né? Para estar pegando todos os lados possíveis dessa rota. Então, achei perfeito, galera. A casa aqui pode ser muito bom também. Vai ser tudo bem legal. Pô, Igris aqui, Rengoku. Isso é perfeito. Muito fácil. Não sei a vida dos personagens, né? E aqui, ó. Muita gente estava se importando muito, né? Com o que tinha acontecido com o rosto e o cabelo do Sukuna. Aliás, estavam planejados para serem refeitos antes mesmo do trailer ser lançado. Só que não queremos atrasar o trailer. Então, fica tranquilo aí, galera. Que eles vão estar trocando isso aí, ok? E aqui a gente tem a atualização. Inclusive, realmente o cabelo do Sukuna aqui, mano. Ficou meio tenso, né? Não entendi muito o que aconteceu aqui nos caras, não. Eu acho que era só porque tinha um modelador para fazer o jogo todo. Então, basicamente, a qualidade caía, entende? E agora, quando eles conseguiram um bom dinheiro, eles contrataram novos modeladores. Então, galera. Podem ficar tranquilos. E nessa questão, agora, de boa, ok? As atualizações devem estar saindo mais rápidas porque tem mais gente trabalhando. Então, perfeito, galera. E se liguem só. O que a gente estava aqui muito importante também. As tabelas de classificação infinitas serão reiniciadas com as novas recompensas. Cara, eu nem tentei chegar assim dentro do top global. Eu poderia ter tentado, talvez. Não sei. Mas o Paragon será reiniciado com novas recompensas. Caraca, mano. O Paragon reiniciado é muito bom. É o nosso farm de gemas que a gente consegue fazer um pouco ele com time task de, sabe, de início. Então, é muito bom. Gostei disso aqui. E o Rengoku vai ficar. Então, cara. Provavelmente aí. Será que a gente vai ter nova raid com o Rengoku ficando? A gente pode ter diversas raids lá, né? Mas, enfim. O Rengoku vai ficar. E também o Idris ainda poderá ser obtido nas Legends Stage. Uma coisa aí pra gente ficar atenta, né? Inclusive, se você quiser muito esse nosso estilosa roupa. Nosso terno aqui, ó. Já sabe onde está comprando, né? Nosso grupo do Roblox, irmão. Já chega, né? Que está na descrição. Já vem de mais de mil peças, ok? Só vem. Vem pra esse grupinho aqui do nosso Sweet Halloween. Às vezes parece um pouco de um pijama também parando pra pensar, né? É o bizarro. Inclusive, deixa eu ver como que é aqui. A raid? Ah, dá pra estar escolhendo. Então tá tranquilo. Ah, inclusive. Uma das coisas mais importantes que a gente vai ter também. Vai ser o novo passe, né? A gente vai estar conseguindo mais gemas. E também a gente vai estar conseguindo mais gold, né? A partir de agora, gold deve estar valendo bastante pra gente estar comprando algum tipo de item. Seja trades que podem estar vindo. Eu não sei muito bem, né? Emotes, talvez? Não sei. Espero que venha bastante trades e roll aí pra gente estar conseguindo. Mas, com certeza, o novo passe vai ser muito importante pra isso. E, claro, se vier algum tipo de item novo. E já fica atento aí, galera. Que dependendo da sua região, as coisas no story ou das gamepads estão mais baratas. Então, já aproveita aí, cara. Isso aqui tá nas semanas de teste. Acho que foram duas semanas. Inclusive, eu sempre esqueço de estar utilizando os emotes, mano. Eu peguei esse emote aqui, mano. Mas eu realmente não utilizo muito ele. Por mais que ele seja legalzinho. Porque eu ando e ele sai, mano. Pra que que eu vou querer ficar parado? Pra mim não faz o menor sentido, sabe? Ah, mano. Essa parada da ascensão também, né? Pô, eu quero um novo banner. Eu quero um novo banner. Eu já tô cansado desse banner aqui. Mas, enfim, galera. O Gold Chop vai tá aqui. A gente vai ter os status de transferência também. Que vai ser algo bem importante dentro do jogo, né? Então, eu não sei como isso vai tá funcionando. Eu não tenho nenhum personagem. Ai. Eu não tenho nenhum personagem com coreano aqui, cara. Com símbolo. Não curto muito isso, não. Mas é a vida, né? Aqui, nossa. O Goku tá sem vem! Ai, cara. Eu já troquei isso aqui diversas vezes. E nunca vem. Nossa casa aqui, ó. Ai, vem. Ai, não. Ah, mano. Numa casa vem, né? Pô, não é possível. Me deixa mó triste. Olha aqui. Mano, meu Uzi tá muito brabo. Mas também só ele. Ô, na moral. Eu vou tá trocando aqui no Killua. Vá, pô. Vê o S. Pô. Eu já troquei tantas vezes o SPA do meu Rengoku, galera. Porque eu desfarmando no FK, né? E a gente consegue. Só que, pô. Não veio de novo, cara. Eu já troquei isso aqui mais dez vezes. Não vem. Ai, aqui no meu... Killua vem. Pô, não é possível. O jogo me odeia. Ah, inclusive, galera. Eu já farmei aqui, ó. Todas as essências. Se vocês não se lembram, no meu último vídeo, eu tinha meio que me enganado um pouco sobre as essências. E agora eu consegui farmar. Também tô bem farmado aqui ao de Trade Reroll. Poderia ter farmado mais. Só que me deu uma preguiça. Não tinha mais nada no jogo pra estar fazendo, ó. Consegui farmar bastante aqui. Azul que eu não farmei tanto, né? Faltou quatro. A vida, eu consegui farmar as oitenta, né? As cem que pode ter. Agora é literalmente só esperar as seis horas da tarde. Tchau. Tchau. Tchau.